O César perguntou, ceratocone tem cura? Ceratocone, a gente tem muitos resultados com ceratocone, né? Desde ceratocone inicial, ou que já fez algum anel de ferrar, ou algum procedimento, e eu já tive casos de transplante de córnea mesmo, e que conseguiram melhorar. Por quê? Porque a gente trabalha córnea. A córnea é uma das regiões mais flexíveis dos seus olhos. Então, quando você faz exercício, faz as práticas, você consegue, sim, estabilizar, muitas vezes, na maioria das vezes, consegue estabilizar a progressão do ceratocone. Em alguns casos, consegue reverter o ceratocone. Eu já vi casos que reverteram, já vi casos que estacionaram. Ambos são incríveis, porque sem isso, a medicina tradicional só diz pra você que você vai piorar até chegar no transplante de córnea. Então, eu, Tati, se tivesse algum problema desse tipo, tentaria uma solução natural. Você precisa escolher no que você vai apostar, no que você vai acreditar.